O campeão da Série B, Oerense, segue treinando firme rumo à estreia na temporada 2024 no Campeonato Piauiense. O Cachorro Louco já treina desde o ano passado e fez um grande investimento técnico. Tudo isso para obter o tão sonhado título da Série A, o que ainda não tem. Um dos grandes nomes é o comandante Wallace Lemos, que está feliz com o trabalho até aqui realizado. A gente vem trabalhando já tem duas semanas, procurando aprimorar cada treino. Os meninos vêm se dedicando muito para isso. O que a gente espera, iremos estar prontos para a estreia contra a equipe do Polissabá. Mas para isso ainda temos em torno de 10 dias de trabalho, para que a gente possa manter um nível elevado. E, consequentemente, chegarmos bem para a competição. O time da Primeira Capital enfrentará o Picos neste sábado no estádio Gerson Campos. Uma grande prova para ambas as equipes. Expectativa boa para que a gente possa performar bem. Já colocar algumas situações que a gente vem trabalhando. Para os meninos conhecer o espaço do nosso campo também. Tem muitos atletas que é a primeira vez que irão jogar aqui. Então é importante para que a gente possa começar a dar uma cara para essa equipe. E, consequentemente, estarmos preparados para a estreia. O lateral Tiaguinho e o meia do Santos, com grande experiência no futebol, também estão com uma boa expectativa com o trabalho e início da temporada. A expectativa é das melhores possíveis. Esperamos que a gente possa iniciar a competição com o pé direito. Sabemos que temos um jogo difícil fora de casa contra o Coriçabá. Mas o nosso pontapé inicial, esperemos que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. Os treinamentos estão bem, graças a Deus. O professor está muito bem. O professor Wallace, com o professor deputado físico, também, Diogo, Lucas. Graças a Deus o treinamento está muito, muito, muito forte. E, graças a Deus, vamos chegar firme e forte na competição. A expectativa é boa, né? A gente sabe que é um campeonato difícil. A gente vem trabalhando forte, dia a dia, né? Tentando encorpar cada vez mais, conhecer os companheiros aqui. Estamos criando um grupo bom, competitivo. Então, a expectativa é muito boa para o início dessa temporada, para que possamos fazer um bom trabalho. Muito pegado, bem feito pelos atletas, pela comissão. Vem planejando uns trabalhos muito bons, para que, na estreia, possamos estar dando o nosso melhor, para conseguir os objetivos, que é a vitória, e, consequentemente, os objetivos do clube. O primeiro desafio do Oirense é contra o Coriçabá, dia 13, em Floriano. Clássico local, que já decidiu até acesso à elite do futebol piauiense. Até lá, torcida e amante do futebol, espero ansiosamente a estreia do time, que fez uma belíssima campanha no ano passado, e deseja repetir neste ano novo. Olha, as expectativas são as melhores possíveis, né? A gente vem trabalhando dentro de um planejamento, que foi feito anteriormente, juntamente com a diretoria, dentro do orçamento da diretoria também, para que a gente possa dar as condições para os atletas poderem performar e trazer vitórias para a nossa equipe. Essa é a expectativa de fazermos um campeonato importante, e é dentro dessa linha que a gente vai trabalhar do início ao fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho